Falando em saudade, de novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que não te vejo, trinta dias que eu acordo pensando em você Eu digo letra, viu? Não sei se você está bem, se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito, aparentemente tudo igual Tem uma foto sua com aquela, parecia que estava faltando alguma coisa Nos traços do sorriso deu pra perceber, o que será que está faltando em você O que falta em você sou eu, o teu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade O que falta em você sou eu, o teu sorriso precisa do meu Sei que está morrendo de saudade, tá aqui comigo O refrão mais gostoso do Brasil Falando em saudade, vem buscar logo a sua metade Falando em saudade Está aqui comigo a sua metade Marília Mendonça tem que respeitar